Mais uma aula de Pró-Maria aqui com vocês, nossa aula de número 126. E aí, já deram aquele like bonito aqui pra gente, já se inscreveram no canal da Seduc? E o comentário, já colocaram? Ou no chat ao vivo, ou aqui embaixo? Não esqueçam de colocar o nome de vocês, tá? O nome da escola, o nome do professor de vocês, porque a gente tá aqui para conhecer um pouco mais sobre cada um de vocês. E aí, o espaço todo arrumadinho, tudo jóia? Caderno, lápis, borracha, tudo organizado. Vamos começar a nossa aula de número 126, terceiro ano. Vem com a Pró-Maria e vamos continuar falando sobre o quê? Meios de comunicação. E olha o spoiler aí já no nosso slide, né? Hoje, dia 13 do mês 7, terceiro ano. Nossa, área de conhecimento interdisciplinar em linguagens. Pra Maria aqui com vocês. E o que será que vamos falar hoje? Vamos falar sobre cartas, né? Mas vamos falar aí algumas coisinhas diferentes de tudo aquilo que a gente já aprendeu anteriormente. Vamos aprender agora outras coisas aí, né? Sobre esse meio de comunicação tão antigo e que ainda é utilizado aí até hoje. Pois é, as cartas, elas não foram esquecidas aí em sua totalidade. Vamos lá e aprender mais um pouco? Pois é. Bom, atualmente, né? Muitas pessoas não escrevem cartas. A gente sabe disso, né? Bom, por que elas não escrevem cartas? Porque com tanta tecnologia, as cartas foram meio que ficando esquecidas, né? E essa ideia de escrever uma carta pra uma outra pessoa também foi caindo no esquecimento por conta de WhatsApp, por conta de e-mail. E aí essas cartas, como a Pró já falou, elas foram substituídas, não é isso? Bom, por que elas foram substituídas? Porque, ao contrário das cartas, demoram aí um bom tempo pra poder chegar, pra poderem chegar até a casa de alguém. O que é que essas mensagens, olha o nome, instantâneas, né? Que é o quê? Assim, rapidinho. Elas fazem. Eu pego o meu celular aqui, né? E lembra que a gente fez isso? Eu posso mandar uma mensagem pra Provânia, que tá ali do outro lado. Não é isso? E aí eu vou colocar, olá, Provânia. E, automaticamente, ela recebe. Mas vamos imaginar aqui que Provânia, né? Chiquetosa que é, porque ela é muito chique, a gente sabe isso, que a gente só tem gente chique. Provânia tá lá em Cabo Subítes, Cabo Sul. E aí eu preciso me comunicar. Não temos aqui telefone, eu preciso mandar uma carta. Vai demorar um pouco pra Provânia receber a notícia, não é isso? Já é diferente. Se eu mando uma mensagem, né? Do celular, pego o meu WhatsApp e coloco. Olá, Provânia. Tudo bem? Amanhã é o meu aniversário. Que tal passar aqui em casa para comer uma fatia de bolo, né? Então, aí ela tá aqui dizendo, ela vai. Aí, Provânia, automaticamente, ela iria o quê? Receber a mensagem lá no celular dela em Cabo Sul. Mas, se eu tenho que escrever uma carta, né? Obviamente, eu teria que mandar uma carta com determinada antecedência para que Provânia recebesse antes do meu aniversário. E ela pudesse, o quê? Comparecer. Então, essa é a diferença real aí, né? E bem, bem, bem clara para vocês entre a carta e o e-mail e o quê? E a mensagem de telefone. Então, por isso, as cartas, elas ficaram o quê? Meio que esquecidas. Mas, elas ainda são utilizadas, certo? E a gente vai ver como é que essas cartas, elas podem ainda ser utilizadas. Bom, receber uma carta pelo correio já foi motivo de muita alegria ou tristeza, dependendo do seu conteúdo. Então, assim, eu recebi já cartas pelo correio e achava aquilo fantástico. Não que eu seja velha, né? Porque eu só tenho 15 anos, que fique claro. Eu sou um prodígio aqui de Feira de Santana, uma pessoa que trabalha aí, não. 15? Não, não posso ter 15 anos. Eu não posso ir trabalhar. Ah, não, mas eu posso ser menor aprendiz. Né? Então, assim, eu sou adolescente, gente. Eu não sou uma pessoa velha. Então, eu já recebi cartas pelo correio, né? E aí, essas cartas, na verdade, traziam notícias e você iria ler aquelas cartas. Elas tinham um selo que você pagava por aquele selo. Inclusive, existiam pessoas que colecionavam aí os selos. Colecionavam, não. E aí, existem essas pessoas que colecionam. Existem selos valiosíssimos. E o que é um selo? Uma espécie de etiqueta que vai na carta e cada selo tinha um valor e um desenho, tá? Fica aí a pesquisa para vocês. O que é um selo, né? E que selos aí são os mais valiosos que existem aqui no Brasil? Bom, carta pessoal, né? Existem aí dois tipos essenciais aí de carta. E a gente vai conversar sobre as cartas pessoais, né? Essas cartas pessoais, olha o nome. Pessoal. É de uma pessoa para outra. Como essa, né? Que a gente simulou agora que eu mandaria para a provânia. Então, a carta pessoal, ela estabelece o quê? Comunicação entre pessoas próximas, né? Ou com vínculo individual. Então, qual vínculo individual? Eu trabalho com provânia, não é isso? Ela é a minha formadora. Então, existe um vínculo aqui entre eu e provânia. E isso favorece o quê? O uso de uma linguagem coloquial. Que é o quê? Ó, como a pró conversa com provânia, porque elas são o quê? Próximas, né? Eu não preciso de termos de tratamento. Ai, a senhora, de mostrar respeito o tempo inteiro. Existe um respeito. No entanto, eu não preciso disso a todo momento, né? Bom, aplicações de expressões populares, gírias, além de assuntos subjetivos ou íntimos. Como assim, Pró? Olha só o que era que dizia a minha carta, né? Eu estava convidando para o quê? Para o meu aniversário. É uma coisa íntima, não é isso? Eu não posso simplesmente decidir mandar uma mensagem, por exemplo, né? Vamos pensar aqui em alguém. Para Rui Costa, que é o nosso governador. Eu não posso mandar uma mensagem, uma carta, convidando ele para o meu aniversário. Porque ele vai perguntar, sim, e quem é essa Maria aqui? Por que eu iria no aniversário dela? A gente não se conhece, não temos intimidade, não é isso? Eu posso conhecer o governador porque ele é uma pessoa pública, mas ele não me conhece. Então, eu preciso do quê? De uma intimidade, não é isso? Precisa haver esse conhecimento mútuo, essa relação de amizade, para que eu tenha o quê? Essa liberdade para me comunicar com ele. E que é o que acontece com o Provânia. Então, por isso, eu convidei para o meu aniversário. Provânia, você disse que viria. Então, se você vem para o meu aniversário, por favor, o presente. Não sou besta, né? Pois é, porque se quer ir para o meu aniversário, meu aniversário nem é amanhã, mas se você quer vir, por favor, traga o presente. Gosto de coisas corrigrosas. E fique claro. Bom, a estrutura da carta pessoal também é o quê? É aberta, né? Tendo em vista que o autor escolhe como deseja organizar as informações compartilhadas. Como assim, Provânia? Existe a estrutura que a gente já viu aqui, a estrutura padrão da carta, não foi isso? E aí, dentro daquela estrutura que eu preciso colocar a data, que eu preciso colocar ali, né? De onde eu estou escrevendo, a cidade, eu preciso colocar para quem vai, eu preciso assinar. E eu preciso do corpo do meu texto. Então, isso é o quê? Uma estrutura fixa, né? A gente já sabe que essas informações precisam ter em uma carta. Mas, né? O autor. Quem é o autor? Eu. Eu vou escolher como eu desejo organizar as minhas informações. Porque ela é o quê? Pessoal. Vai do meu gosto de como eu vou organizar as informações. O que não quer dizer que eu posso trocar. Ah, não. Sou eu que estou escrevendo a carta. Em vez de assinar aqui, eu vou colocar no topo. Não. Existe o quê? A estrutura básica que eu preciso obedecer. Mas, o que está dentro do corpo, o que está lá no meu texto, da minha carta, aí, como é pessoal, eu é que vou o quê? Escolher como é que eu vou fazer. Olha só os envelopes aqui. Esses envelopes, eles eram os envelopes meio que, digamos assim, oficiais, né? E aí, aqui tem as informações, né? Aqui o selo. Lembra que a própria falou sobre os selos? Pronto. Aqui, ó. Bom, aí existe um outro tipo de carta, certo? Que é o quê? A carta empresarial ou também conhecida como carta comercial. Se a gente observar aí na imagem, a moça aí está aí nos correios. E na mão dela tem uma carta do Google, né? Ou da Google. Bom, e nessa carta aí, ela traz informações, certo? Não é uma carta pessoal, não está me convidando para nada, não está me contando nada íntimo, nada. É uma carta, o quê? Empresarial, né? É aquela, né? Que, o quê? Que vem, pula no ambiente profissional e estabelece comunicação entre diferentes, o quê? Profissionais. Esse tipo de carta exige o quê? Uma linguagem mais formal e impessoal. Por quê? Porque existe um distanciamento entre essas pessoas. Não distanciamento físico, de modo, sabe? Não porque um está em outra cidade, não. Mas porque não existe o quê? A aproximação afetiva. Não tem vínculo de amizade. Não tem vínculo de intimidade. Não é uma pessoa com quem eu converso no meu dia a dia. Sabe? Que faz parte aí do meu ciclo de amigos. Bom, a mensagem, ela deve ser objetiva e concisa. Ah, eu não posso mandar uma carta empresarial como se eu estivesse contando uma novidade. Não. Eu preciso ser objetiva e direto ao ponto. Do que é que se trata? É uma carta de cobrança? Pronto, eu vou fazer lá. Você é objetiva. Olha, fulaninho, você está levando na loja tal. Ah, é uma carta para informar, né? Por exemplo, os correios. Os correios mandam cartas informando as pessoas sobre encomendas que precisam ser retiradas. Como assim? Como é que isso funciona? Por exemplo, se eu comprar uma coisa da China e eu preciso pagar uma taxa para o governo, o correio me avisa. Olha, Maria, a sua encomenda chegou, mas você só pode retirar se você pagar. E aí eu recebi essa carta. É uma carta o quê? Empresarial. É uma carta comercial, né? E aí é uma carta impessoal. Não demonstra intimidade, né? Bom, é objetiva, como a Abra falou, é concisa. E toda relação pessoal deve ser o quê? Evitada. Toda e qualquer relação pessoal. Eu posso mandar uma carta empresarial para alguém que eu conheça? Pode. Você pode. Mas aí, à medida que você vai escrever essa carta empresarial, você precisa seguir essas regras, certo? Não é como você quer escrever o texto. Você precisa ser objetiva, concisa, certo? E ter o quê? E evitar, né? Gírias. Evitar esse tratamento pessoal, íntimo com a outra pessoa. Conseguiram cumprir, né? Pois é. Lembra que a gente já viu isso aqui sobre cartas. A carta só relembrando e acrescentando aqui esse conteúdo, tá bom? Bom, a carta oficial ou pública, né? Primeiro, a gente tem que pensar que existe a pessoal e a que não é pessoal. E essas cartas não pessoais são o quê? A empresarial, né? E a o quê? Oficial ou pública. Que é um documento utilizado, não é isso? Nas instituições públicas. Esse tipo também exige uma linguagem impessoal, formal e o quê? Acessível. Muitas vezes, a carta oficial não tem um destinatário único e, por isso, exige um distanciamento entre os interlocutores. Como assim, Pró? Não tem um destinatário único? Bom, quem nunca recebeu carta na caixinha do correio e essa carta não tem um destinatário? E aí, aquela carta é igual que o seu vizinho recebeu. Não é isso? Então, muitas vezes, a carta oficial não tem um destinatário único. Ela é destinada a um público específico e eu vou entregar esta carta a várias pessoas. E aí, como eu vou entregar essa carta a várias pessoas? Não é isso? O destinatário fica aí aberto, mas tem lá o nome destinatário. Certo? Mas aí é uma carta oficial ou pública. A carta pessoal, eu preciso colocar o destinatário. Certo? Bom, vamos falar sobre uma outra coisa aqui que eu recebi pouquíssimas vezes na minha vida, que é o telegrama. Bom, o telegrama também é uma carta, mas é uma carta um pouco diferente. Lembra que a gente falou sobre o tempo da ida de uma carta de um local ao outro, que a Pró falou sobre essa velocidade do e-mail, das mensagens de WhatsApp, Telegram, message, Instagram, que eram mensagens instantâneas? Pois é. Quando nada disso existia, tínhamos o telegrama. Bom, o telegrama é uma mensagem transmitida por telégrafo, né? Que chega rapidamente ao destinatário. Antigamente, quando se queria mandar uma mensagem com urgência, urgentíssima, se mandava um telegrama. Pois uma carta comum demorava muito para chegar. E aí o telegrama, na verdade, ele não era escrito, né? Com suas mãos. O telegrama, né? Olha o que a gente viu aí. Ele é transmitido por telégrafo. Com o tempo foi transmitido por telefone, aí foram tendos ajustes. Ainda se mandam telegramas. E é até chique, né? Mas, além dele, hoje existem outras maneiras de se mandar uma mensagem rápida, como, por exemplo, o e-mail. Então, o telegrama é o quê? Uma carta, né? Obviamente, escrita, mas não de próprio punho, ou seja, não com suas mãos. Você não... Ah, eu vou escrever uma carta aqui, vou mandar para a Provânia, que está lá em Cabo Sul. Iria demorar dias para chegar lá, mas eu poderia o quê? Enviar a mensagem por telégrafo, né? E dizer o seguinte, olha, Provânia, ela não tem telefone, então eu preciso desse telegrama na casa dela. E aí iria chegar lá a mensagem. O detalhe sobre o telegrama é que, diferente da carta que a gente pagava os selos, o telegrama você pagava por um grupo de palavras. Então, o telegrama, né? Eram mensagens o quê? Bem curtas, né? Se quiserem pesquisar aí, né? Telegrama, para vocês verem como o texto era bem curtinho. Então, geralmente, via um telegrama. Feliz aniversário! Eu recebi uma assim uma vez. Parabéns por mais uma conquista, porque você pagar. Quanto mais você escrevia, maior ficava o valor do telegrama. Para vocês imaginarem que hoje vocês podem pegar um celular e mandar quantas mensagens vocês quiserem, sem custo, a não ser o custo o quê? Da internet. Coisas de ensinamentos, né? Bom, primeiro, dicas para se escrever uma carta, né? Isso? Vocês já sabem como escrever uma carta, a Pró já falou, mas vamos relembrar aqui para que ninguém esqueça, afinal, a carta, por mais que hoje em dia a gente use bem pouquinho, não é isso? É ainda um meio de comunicação importante, inclusive a Pró falou aqui, não só de pessoa para pessoa, mas de uma empresa para outra, não é isso? De uma instituição para um grupo de pessoas. Bom, o que você deve fazer? Primeiro, inicie a sua carta com a marcação do local e da data, né? Em que ela foi feita. A gente falou, no decorrer da aula, ela falou aqui, você vai colocar o quê? Local. Se eu estou escrevendo da vida, eu estou escrevendo para a Provânia, eu vou colocar o quê? Feira de Santana e a data, não é isso? No caso, dia 13 do mês 7. E, né? E aí, já vou ter lá, Feira de Santana, onde foi que eu escrevi? Feira de Santana, qual foi a data? Já tem lá. Se necessário, identifique o nome, cargo e instituição do destinatário. Então, como assim para o cargo e instituição? Por que isso aí está aí? Porque estamos falando aqui sobre todos esses tipos de cartas que a própria colocou a pessoal e a não pessoal, não é isso? Bom, e aí você vai identificar. Por que é importante você identificar? Porque a pessoa que vai receber a carta precisa saber que é para ela. Ou, mas no caso de uma carta que é para um grupo de pessoas, por exemplo, a sua escola, a direção da sua escola vai escrever uma carta para os pais. E aí ela vai colocar lá no topo aos pais da escola, Francisco Martins, por exemplo. Não é isso? Então vai estar lá no topo. Aos pais, aos moradores de Feira de Santana, aos professores. Então, sempre vai ter ali no topo a quem é direcionada aquela carta. se for uma carta formal, apresente uma linguagem direta. Evite informações irrelevantes. Por quê? Porque é uma carta formal. Eu vou evitar resinhas, gírias, brincadeirinhas, né? E também não vou dar o quê? Uma opinião pessoal. Eu não vou dizer assim, ah, eu acho que não está legal isso aí não, viu? Sei lá. Não posso. Porque eu quero uma informação, uma opinião pessoal. E eu estou fazendo o quê? Uma carta formal. Eu preciso demonstrar respeito, formalidade. Bom, expresse sua mensagem com clareza e foco. Eu não posso ficar dando voltas. Se eu quero reclamar sobre determinada coisa, eu preciso ser o quê? Objetiva. E direto ao ponto. Eu não posso ficar dando voltas e voltas e voltas. Isso aí eu até posso fazer em uma carta pessoal. Não é legal. Porque fica chato para quem ler. Mas só em uma carta pessoal. Em uma carta formal, nem pensar. Tá? Bom, se for uma carta pessoal, organize as informações de modo que seja mais significativo, interessante ao quê? Aos envolvidos. Isso é o que a Pró falou. Eu posso até demorar para contar uma novidade. No entanto, eu não posso ficar dando voltas porque fica chato para quem lê. Imagine só para você ficar lendo uma carta de páginas e páginas e páginas e páginas sem nem imaginar. Aí a pessoa nada de contar o que você quer saber. Por quê? Não envolve, não fica interessante. Acrescente anexos sempre que necessário para comprovar do que foi relatado ou solicitado. Opa! anexo Pró. Como assim? Eu estou reclamando, por exemplo, da minha rua. Eu quero que minha rua seja calçada. E aí, o que seriam esses anexos? Fotos comprovando que a minha rua não é calçada e que ela tem buraco. E eu estou fazendo uma carta para o prefeito. É uma carta o quê? Formal. Eu vou usar gíria? Não. Eu vou ser o quê? Clara e objetiva. Despeça-se gentilmente ao final do texto, independente se sua carta é pessoal ou não. Eu vou o quê? Fazer o quê? A despedida gentilmente. Olha, agradeço a atenção, ciente de se contar com a sua atenção. E depois você vai fazer o quê? Assinar o seu nome. Mas, Pró, se, por exemplo, eu estiver fazendo uma carta em nome da minha turma, eu assino como? Terceiro ano, da escola, Francisco Martins, por exemplo. Eu vou colocar lá embaixo e vou assinar dessa maneira. eu vou assinar em nome de todos. Certo? Bom, aqui a Pró trouxe um envelope para vocês. A gente falou sobre a estrutura da carta, sobre, tecnicamente, os dois tipos de cartas, as cartas pessoais e as não pessoais. Não é isso? E agora vamos falar sobre remetente e o quê? Destinatário. Não é isso? Bom, no início, na parte da frente do envelope, é onde eu coloco o quê? O remetente. E aí eu tenho o remetente. Hilda de Oliveira. Não é isso? O nome completo. Rua, né? metal de dezembro. Número 13. É o quê? O endereço. Em seguida, eu vou colocar o quê? A cidade e a sigla do estado. Nós moramos aonde? Na Bahia. Qual a sigla do nosso estado? B, A. E o CEP? Você sabe o que significa CEP? Sabe? E não é para brincar de ABC ou de salada de fruta? Não, para eu ser o que é CEP. Vamos lá, pesquisando aí o que é CEP e escrevendo aqui embaixo porque eu quero saber se está todo mundo atendo a nossa aula. E no verso do meu envelope, eu vou escrever o quê? O destinatário. Quem é o destinatário? A pessoa que irá o quê? receber a minha carta, não é isso? E aí tem o nome da pessoa, tem a rua, não é isso? A cidade. Também tem a sigla do estado. Aí, nesta carta, tem assim, Cidade das Maravilhas, SP. SP quer dizer São Paulo, P, Pernambuco. E aí você pode, inclusive, pesquisar qual a sigla dos outros estados. E aí eu também tenho o quê? O CEP, que vai ajudar e é confirmar o endereço. Ô, Pró, mas por que eu que estou mandando uma carta? Eu preciso colocar o meu endereço? Porque se o correio não encontrar o endereço que você botou, ele vai te devolver a carta. Vai dizer, olha, não encontramos e você vai receber a carta de volta, assim como o e-mail. Quando a gente manda um e-mail, que é aquele e-mail que a gente anotou, ele está errado, ele volta para a nossa caixa de e-mail. Assim também acontece com quem? Com as cartas. Bom, que tal agora aprendermos a fazer um envelope e aí a mágica vai acontecer, a prova vai montar e a gente rapidinho vai aprender a fazer um envelope e a preencher, tá bom? Aguarda aí que eu vou até comprar um lá que ele pode pirilipimpim para começar a fazer mágica. Olá, amores! Pró Maria, aqui mais uma vez com vocês em uma atividade prática para fazermos envelopes, a prova vai ensinar dois modelinhos para vocês. A gente vai usar o quê? Papel ofício que vocês podem reciclar aí da casa de vocês, ó, canetinha colorida, uma tesoura e o quê? Uma cola branca e o quê? se vocês tiverem também aí caneta, não é isso? Vamos lá. Primeiro, né, a gente vai fazer um modelo bem fácil que é só a gente pegar o quê? Pegou uma folha de papel ofício, ó, dobrou, ó, fácil demais, ó, dá o ladinho com ladinho, só isso aqui, faz isso, né, tá dobradinho, dá para ver aí direitinho, a gente vai pegar o quê? A cola, por causa a gente sofrer aqui todas as vezes que a própria perna. Chega aqui no cantinho, ó, vai apertando, ó, o biquinho da falda para hoje está entupindo, Jesus amado, está entupindo, a gente vai fazer o seguinte, né, acontece, o que a gente faz, ó, pega um papelzinho, despeja um pouquinho, ó, tá vendo? E vai passando com o pedinho, não tem problema, ó, ó, pingou, e fez o quê, ó, difícil, né, gente? Acabou, olha o nosso envelope prontinho, e aí coloquei aqui, ó, já fechei, e aí o que eu vou fazer? Vou dobrar aqui, ó, o que eu preciso dobrar aqui? Porque eu vou escrever uma carta, certo? E aí eu escrevi a carta, pronto, aqui está a minha carta, eu vou colocar aqui, vamos escrever a carta para a provânia, ela quer porque quer para o meu aniversário, vou colocar aqui, provânia, provânia, isso aí eu vou botar, amanhã, será meu aniversário, exclamação, né? Eu estou muito feliz, então estou usando exclamação, exclamação, gostaria, ó, letra maiúscula, porque é início de frase, gostaria que você estivesse aqui, e aí eu vou dizer o horário, será às o que? Às quatro da tarde? Ou seja, o que? Às dezesseis, ó, às dezesseis horas, onde? Em minha, em minha casa. Em minha casa. Para ficar colorida, eu vou fazer o que agora? Usar uma outra cor, vou colocar rosa, porque eu vou assinar meu nome com rosa, ó, assinado que pró Pró Maria. Mas aí eu preciso colocar o que aqui que está faltando? A data, e aí eu vou colocar aqui a data. E aonde? Ela está onde? Em Cabo Sul, mas eu vou colocar Cabo Sul aqui não. Eu vou colocar o que aqui? A data, que data é hoje? Dia, ó, treze, não é isso? Do mês sete de dois mil e vinte e um. Eu já sei quando foi escrita a minha carta. E aí eu posso colocar aqui também o que? A cidade, mas eu vou preferir colocar a cidade aonde no meu, hein? Vé, logo, porque a minha carta terá onde também. Aí o que é que eu faço? Ó, vou dobrar essa minha carta para que ela, ó, dobrei. E aí eu vou colocar aqui, ó, aqui dentro, certo? Ó, dobrei a carta e vou colocar aonde? Aqui dentro. Pronto. Nessa parte aqui da frente, a minha carta está sujando de cola, deixa eu mandar essa cola para a minha frente. Nessa parte aqui da frente, eu vou escrever o que? Para quem o que? E foi que o que? Está mandando a carta. Então, quem mandou? Deixa eu, eu vou colocar aqui, ó, quem é o, o remetente? Ó, remetente, é quem? Ó, pró, Maria, Moreira. Não é isso? Ó, eu vou colocar aqui o, em D, preço. Então, eu vou botar aqui, ó, lua, algodão doce, algodão doce, número o que? Oito. Não é isso? E fora isso, eu tenho que colocar mais o que aqui? O bairro. Qual é o bairro? Vou botar aqui, porta doce. Porta doce. Feira de Santana. Feira de Santana, o que? Bahia. Não é isso? Embaixo, eu tenho que colocar o que? O CEP 44 mil e 100, que é uma sequência de números, que irá o que? Ajudar no meu, ó, do correio. Aí, eu vou virar a minha cartinha, e aqui desse lado, eu vou escrever o que? Pra quem vai? Por que que vai a carta? Pro, Pro Vânia, Pro Vânia, eu vou botar, eu vou até inventar um sobrenome pra ela, Pro Vânia Chiquetosa. Chiquetosa, pronto. E, qual que é mais que a gente tem que colocar? A rua que ela mora, o número, mas ela tá onde? Cabo Sul, não foi isso? Cabo Sul, né? é um distrito de Salvara. A gente vai colocar aqui, Pro Vânia Chiquetosa, né? E o que mais a gente vai colocar aqui? Ó, o bairro que ela tá lá, a rua que ela tá, né? Rua, né? Rua, por do sol, Rua, por do sol, não é isso? Número o quê? Número 10, porque Pro Vânia é 10. E qual bairro, né? O bairro é o quê? Vamos botar água salgada. Água salgada, não é isso? E o que mais a gente pode colocar aqui agora? Tá faltando o quê? A cidade, ó. Salvara. Salvara fica na Bahia? Fica. Então, a gente coloca o quê? B.A. E o que mais a gente vai colocar aqui? O C.E.P. A gente pode colocar o quê? 44, ó, 111, 01. E aqui a gente tem o quê? O, ó, pra onde ele vai. Aqui quem tá mandando. E agora a gente vai fazer um outro modelo de envelope. Vamos aproveitar a carta de prova, certo? Aprenderam aí? Esse agora é um pouquinho só mais difícil, né? Primeiro eu vou precisar de um quadrado. E pra eu ter um quadrado certinho, eu vou fazer aqui certinho. Tem que achar um triângulo aqui na ponta. Tá dando pra ver aí? Tá, né? Ó. Pronto. Achei. Dobrei direitinho. Aí eu vim com uma tesoura, né? E tiro essa pontinha aqui pra deixar o quadrado certinho, ó. Ó. Deixo aqui reservado. E aí eu faço o seguinte. Abri. Foi isso? Abri. E aí eu posso de novo, ó. Dobro ao meio pra formar um triângulo pros dois lados. É um pouquinho mais difícil, mas vale a pena aprender. Pronto. E aqui agora eu faço isso, ó. Passo um pouquinho daqui. Ó. Dobrei. Um pouquinho de onde? Nessa dobrinha aqui que é pra fez, ó. Do quadrado. Quadrado é o quê? Os quatro lados iguais. Ó. Vim de novo aqui. Pra poder dar o espaço da minha cor. Tá vendo? Ó. E venho aqui de novo. Dobrei os dois lados, ó. Tá vendo? E aí junto eles aonde? Aqui no meio, ó. Viu que foi só dobrando? Posso pegar a minha colinha aqui, ó. A colinha. Tá vendo? Vou pingar aqui na bordezinha, ó. Colei. Ó. Colei aqui. E vou passar a colinha aqui também, ó. Viu só? Pronto. E aqui eu tenho um outro modelo de, ó. Um outro modelo de envelope. A carta que a profecia tá provando, né? Cabe aqui? Não. Aí o que é que eu faço? Eu, ó. Dobro mais uma vez. Olha. Coloco aqui. E vou fazer o quê? Fechar o meu envelope. E aqui eu vou fechar, ó. Passei colinha e vou fazer o quê? Olha só. E aí, agora só relembrando. Aqui na frente vai as informações de Pró-Maria e de Pró-Vânia. E aqui atrás? As informações de Pró-Maria e de Pró-Vânia. Aqui Pró-Maria, né? Na frente do envelope vai as informações de Pró-Vânia. E aqui é de quem? De Pró-Vânia. Certo? Vamos fazer a mágica acontecer aqui, né? Isso. Os nossos envelopes aqui. Os nossos dois envelopes. E vamos voltar aí para a nossa aula. Aguarda, porque a mágica já vai acontecer outra vez. E aí, o que vocês acharam, gente, de fazer aí, né? Esses envelopes, né? Dois modelos de envelopes. Você pode escolher, inclusive. Pode fazer com papel colorido. Pode, inclusive, a gente utilizar folha de revista para fazer os envelopes. E aí, só coloca ali um pedacinho branco, né? O coloridinho para poder escrever os dados. Que, inclusive, a gente aprendeu aqui hoje a preencher o envelope. Não é isso? Onde é que coloca o remetente? Onde é que fica o destinatário? Não é isso? Pronto. Exercitem aí a criatividade de vocês. Escrevam cartas. Construam outros tipos de envelopes. Conseguirem imaginar aí. O importante é o quê? Utilizar a criatividade e a imaginação. Certo? Inclusive, podem utilizar essa atividade aí para escrever o quê? Para pessoas da casa de vocês. Pessoas que morem próximo aí. Já aqui, nesse período de distanciamento social, o ideal é que a gente não se encontre com as pessoas. Nada como fazer uma coisa o quê? Diferente aí da normalidade que a gente manda a mensagem pelo WhatsApp, né? E por fim de aula, né? Lavem as mãos. Lavar uma mão. Lavar outra. Lavem as mãos. Usem álcool em gel. Usem máscara. Se protejam, certo? Praticam isolamento social. Distanciamento social. Se possível, para que em breve possamos aí estarmos todos juntinhos, né? Então, um beijo aqui de Promaria. Até a nossa próxima aula.